Neste momento, então, convidamos a senhora Terezinha Aparecida Barredo Costa, organizadora do Seminário de Bordado da Unicamp, para saudar os participantes. Bom dia. Nós conseguimos. Hoje é dia de milagre. A primeira característica que eu trago deste evento é a marca dos nossos tempos modernos e tecnologia, onde a minha caixa postal chegou a 6 mil mensagens para a gente compor essa plateia. E nós temos aqui representantes de todas as elites do bordado deste país. São 17 estados presentes, 150 trabalhos que estão aqui, nós estamos aqui todos encantados. E a marca que nós trazemos, que inclusive eu já cumprimentei muita gente, e ainda não cumprimentei a todos, é que eu pergunto, quem é você? E a pessoa fala, eu sou a Gorete de Saltinho, Pernambuco. Mas a gente já, é só isso que a gente está precisando. Porque a gente já é amiga há muito tempo. Nós temos um grupo aí, que se chama Borda Amigas, que tem 480 membros. E nós formamos uma comunidade fantástica de troca. E eu acredito, eu acredito, e eu acredito em milagres. Porque existe uma fala hoje que o mundo está mal, e tem assim uns nomes de uns lugares e de umas pessoas, que é bom a gente nem bem lembrar. E aí a gente é afetado por esse mundo, onde parece que tudo ficou cinzento, triste e desesperançado. E nós temos uma juventude que picha os patrimônios, as paredes e os prédios. E a gente olha e começa, e tem aquela marca terrível também assim, ou encantada, ou milagrosa, que é assim, parece que no meu tempo eu tinha mais saudade, né? Quando chega essa frase, alguma coisa, algum número disse pra gente que um ciclo se fechou e outro está se abrindo. E tem toda essa busca do encantamento, e da festa, e da alegria da vida. E o bordado, ele vem, eu busquei, assim, primeiro o garimpo que a gente fez, não, Helene? Eu não sei por onde que, Helene, por favor, gente, eu vou pedir uma salva de palmas aqui pra Helene, que foi ela que me ajudou. Ela montou, assim, de todo o espinho, o sofrido desse evento, foi fazer a secretaria sozinha desse evento. Foi muito, muito difícil, porque cada inscrição não se efetivou sem pelo menos cinco e meio. Teve alguns que chegaram a setenta, uma pessoa. Uma mensagem, outra mensagem. Normalmente, começa assim, gente. O que é isso? Que evento é esse? Como que eu faço pra chegar aí? E aí, eu o tratei como eu trato o meu melhor amigo. Cada um de vocês. E eu tenho muitos amigos. Eu não tenho um... Acho que no Facebook tá chegando a um milhão e cinquenta. Mil e cinquenta, né? Um milhão, o rei Roberto Carlos. Mas, assim, a minha maneira, eu sempre pensava assim, essa pessoa vai trazer um milagre pra compor a nossa colcha bordada do primeiro Seminário Nacional de Bordado e Suas Histórias. E ali a gente foi se construindo e, milagrosamente, nós estamos aqui. Vou pedir, assim, que essa cortesia, esse encantamento, essa costura com fio de ouro que eu tanto falo, porque bordar no pano é muito fácil, é só encontrar uma professora boa. E nós estamos com pessoas fantásticas aqui. Nós temos aqui Sávia Dumont, que não nos deixa mentir, que ela vai chegar aqui e ela vai mostrar aqui pra gente que a gente vai estar aqui. Eu vou até fazer um passeio de apresentação. E nós temos aqui um painel que teve um financiamento de quatro milhões do Banco do Brasil e dezesseis mil bordadeiras treinadas nesse país. De um e-mail desse assim, que a pessoa manda aquele e-mail e fala como que eu faço pra ir? Eu encontro, nessa minha comunicação virtual, a professora, a grande artista plástica, Sônia Bianco, que traz e coloca. E eu estou dizendo aqui, gente, isso daqui não é chão. Isso aqui é um altar do bordado. Eu estou pisando aqui porque eu preciso de me comunicar. Então, ninguém se sinta subestimado de chegar e de colocar o seu bordado em qualquer lugar desses espaços. Apenas eu vou pedir que você documente e que fique sempre olhando por onde ele anda, porque cada bordado nosso é um pedacinho de nós. Tanto amor, não? Pra compor esse bordado, esse grande bordado, e onde eu volto no meu ponto, que bordar no tecido é só encontrar uma boa professora e ter um pouco de disciplina. Tem uns seres que basta pegar na agulha e a gente já sentiu. Aqui já tem um artista. Tem outros que precisam de mais treino, não é ali. Eu trago, eu não venho sozinha, eu ando muito em boa companhia, do meu Pai do Céu, o Dono do Universo, o Espírito Santo e minha Nossa Senhora das Graças. Mas hoje eu também queria, eu precisava, falei, vá que venha alguma pedra, eu preciso de me defender. Eu me vesti com fios de ouro e isso aqui não fui eu, eu bordei só essa lavanda. Precisava de perdoar o imperdoável e aí eu bordei aqui esse galho de lavanda. Esse trabalho foi feito pelas nossas oficinas da Casa do Lago. Foram seis oficinas e 240 meninas passaram ali e o mais interessante dessas oficinas da Casa do Lago, que vocês estão vendo alguns fatos, é que ninguém quer sair do grupo. Eu já estou querendo mudar, não vai ser mais oficina motivacional, vai ser encontro de bordados, chá e bate-papo. Mas aí me vem, todos vão me perguntar, eu digo que nesses 11 anos e meio trabalhando com o bordado, 10 anos eu vou dizer para vocês, vou contar um segredo, vocês não contem para ninguém. Numa clandestinidade meio cruel, porque era assim, a gente bordava lá em casa, Lela e Lucime, as duas irmãs que estão aqui e não me deixam mentir, a gente bordava de noite e tem as meninas do grupo do estandarte também que trabalham de dia, a maioria trabalham em casa de famílias e à noite bordam com luzes precárias. Foi assim que a gente começou a bordar. E a minha agonia com muitas coisas desse mundo cinzento, desse lugar triste que estão querendo nos colocar e que a gente não vai deixar. Eu estava dando aula no Sagrado Coração de Jesus em Bragança Paulista e no Colégio Integral e precisava de fazer uma boa qualificação para poder subir ali naquele degrau uma vez que eu tinha reduzido a minha carga aqui na Unicamp. Estava só com 30 horas aqui. E eu fui fazer matérias isoladas de mestrado aqui no Instituto de Linguagem. Queria muito trabalhar com o bloqueio cognitivo, que é a linguística aplicada, que eu queria desconfigurar uma fala da minha infância que estava ali bloqueando alguma área. Mas aí o professor me falou você é tão alegria, tão festiva, por que você não atrapalha com a depressão? É um discurso tremendo, vai dar para você avaliar bem esse trabalho. Me deu umas bibliografias e eu fui fazer a busca dos casos para se organizar uma monografia. E não precisei nem de sair procurando. Na própria sala dos meus colegas apareceu uma diretora de escola pública de Bragança Paulista e falou, olha, já que você quer trabalhar, você quer ouvir discursos de depressão, eu tenho um grupo de professora pública que estão assim planejando de professoras a rede pulou pública, elas estão planejando assim um suicídio coletivo, você não sabe. Você faz parte de uma elite da Unicampo, você não sabe o que é isso. Vou beber aqui um golinho de água porque está cedo. E aí, então, eu cheguei perto dessa doença que deixa não é o pé, nem a mão, nem o dedinho, é a alma cinza. e comecei a ouvir histórias terríveis e muitas pessoas olhando na minha mão e eu sentindo o calor da mão da pessoa e a pessoa falando, eu vou dar um jeito na minha vida. E aí, eu trazia esses relatos e eu queria que o professor, que estava aqui simplesmente para fazer uma análise do texto, porque eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, eu não sou terapeuta, eu não fiz psicologia, eu não estudei nenhuma dessas áreas, a minha área é linguística, eu sou formada em português e inglês pela PUC de Campinas e a minha tentativa era de encontrar respostas aqui no Instituto de Linguagem da Unicamp. E aí, tá bom, fomos estudando, fomos pesquisando, eu tenho muita coisa, estou até escrevendo um livro sobre isso, sobre essa busca. E aí, teve um dia que eu entreguei, falei, ah, professor, manda essa monografia aí, eu vou pensar se eu quero mesmo ser aluna aqui do curso de mestrado do IEL. Ele falou, você está perdendo tempo? Eu falei, não, eu não estou perdendo tempo, professor, mas eu não estou achando felicidade, eu preciso de achar esse negócio, porque o que eu estou vendo por aí está muito triste. E assim, nós mandamos, e eu não sei se foi por caridade, eu não sei se foi por bondade, ele me deu 10, sempre que eu tomei a caída aqui na Unicamp, eu vou ali nadar que tiro esse histórico, eu falei, nossa, eu tirei 10 da Unicamp, gente do céu, isso aqui é uma elite, diz que é um metro quadrado de maiores intelectuais do Brasil, vocês respeitam quem está. Hoje, no nosso grande bordado, o pano é Unicamp, é o lugar onde a gente se estabelece como bordado. E aí, então, foi quando eu me dei por conta, fui para procurar a professora Nina Leite da Psicanálise do Discurso, e aí, então, a professora Nina Leite falou, olha, você está pronta, porque para ajudar os outros, só precisa de amor e boa vontade. só que você tem que fazer análise toda semana, você tem que ir para o consultório. Aí eu falei, então me dá os cartõezinhos, os melhores, eu quero os melhores, eu quero achar felicidade, eu quero ajudar os outros a serem felizes, essa é a minha missão. Aí ela me deu três cartõezinhos, eu consegui ir em dois. No primeiro, a terapeuta me deixou 40 minutos esperando para eu ser atendida. e 40 minutos para um sagitariano meio inquieto assim, se eu entrasse na escola hoje era hiperativo, discléssico, teria todos os nomes, graças a Deus que eu estudei mais tarde, um tempo atrás aí. E aí, eu olhei os vasos daquela criatura e estavam todos secos e eu olhei e falei, bom, se essa alma não conseguiu nem molhar essas plantas, não vai dar conta da minha psique. E aí, entrei, ela falou, você vai pagar agora ou vai pagar depois? Eu falei, mas eu vim conhecer a senhora. Não, mas aqui é pagamento, é psicanálise aqui, ó. Eu falei, então, a senhora, posso dar um cheque? Pode ser depois? Não, não, o dinheiro, se você puder pagar logo, já é melhor. Aí, eu tirei os 100 reais da bolsa, fiquei por ali, mas já deu um, já fiquei ali meio, uma palavra que o povo usa lá em casa, desenclamada com aquilo, né? Falei, aqui eu não volto nunca mais. Vamos para a segunda. Aí, a segunda, eu achei uma resposta, era tudo o que eu queria. Porque tinha lá uns, e claro que eu sou terrível, a madre no convento, ela até era cuidadosa comigo, ela falava, eu sei que eu estou falando uma coisa, depois a Terezinha vai procurar no dicionário. Eu sempre tive umas inquietudes. E eu li o currículo, para que existe o nosso sapiente Google? Busquei o currículo da pessoa para saber quem era, a segunda, eu já fui mais animada, porque ela era uma professora de linguística aposentada da Unicamp, e a única diferença que tinha entre ela e eu, é que ela tinha um dinheirão para abrir um consultório, lá na Júlio de Mesquita, e tinha umas telas quase que do Monet lá, muito chique. A mesmo papo, mesmo papo. você vai pagar antes ou depois? Eu falei, eu já vou pagar. Ah, prof, doutora, a senhora também é da Unicamp, eu também sou, sou funcionária, sou de uma classe bem, bem simplicinha lá, ninguém nem sabe direito onde eu fico, porque eu, nesse tempo eu fiquei, eu trabalhei 14 anos na cirurgia cardíaca da Unicamp, aprendi muito com cirurgiões, nós vamos ter o doutor Braille aqui, e vocês vão ter a certeza de um ser humano que vai vir trazer muita coisa boa para nós. Eu falei, então eu não posso dar um cheque para o pagamento? Não, tem que pagar agora. Aí eu já paguei logo, que eu já vi que não tinha, aí ela falou, eu já sei, você fez um histórico no seu e-mail, você ficou no convento, aí eu olhou assim, esse jeitinho, e falou, eu já sei, você deve ter alguns recalques, alguns problemas aí, porque lá no convento só deve ter te dado a cozinha para você tomar de conta. Aí eu fiquei ali, mais uma hora ali do que eu tinha, e aí eu voltei para casa e olhei no espelho, e dá certo, gente. Nas minhas oficinas, eu levo um olhinho de lavanda, umas coisas, quem já participou da minha oficina sabe, mas tem uma técnica aqui que eu vou ensinar que é tremenda. Você chega em casa e olha no espelho, respira, fica descalço, toma um copo de água, e pergunte ao dono do universo o que foi que você veio fazer aqui. Não importa a idade que você tem, o que você esteja fazendo, o que é que me faz feliz. Nesse dia, as minhas paredinhas ficaram todas desunindo, eu gritei fortemente. Eu quero achar, eu quero ajudar essas pessoas. Se eu não chegar lá e puxar, pegar naquele dedinho e puxar, elas poderão sim perder o sentido, poderão se afundar cada dia mais numa tarja preta, onde é só um amuleto, não vai ser a felicidade nem a cura. Umas três horas depois que eu perguntei o que é que me faz feliz e o que eu vim fazer aqui. Veio. Tricô. Tricô. Veio claramente no meu ouvido, falei, nossa, tricô. Aí me veio linha e agulha e a construção da filha da bordadeira, da Terezinha bordadeira, se fez depois. Nesse momento eu descobri que o crochê era muito triste para mim, embora eu ame e as minhas alunas que eu não dei, a minha irmã, a Leila está aqui, a Leila faz um crochê fantástico, eu sou uma excelente professora de crochê, mas tricô era a marca da minha felicidade. Porque na primeira semana que eu deixei o convento disse a Madre, eu não quero, eu não sou feliz aqui, eu já cumpri sete anos da promessa da minha mãe e já deu. E uma pessoa falou, Terezinha, eu vou te ensinar você a fazer tricô. E tricô para mim tem marca de asas. Você brinca, você joga para uma agulha e para outra. E foi assim então que eu comecei o meu humilde trabalho com os três novelos de linha e aí eu fui, voltei nesses lugares onde eu fui conhecer quem queria fazer o seu, a sua, nem gosto de falar essas palavras porque elas são muito negativas e começamos então o projeto que a gente não tinha nome, devagarinho, teve um sintec aqui e aí nós colocamos vida e motivação e aí fui procurar no Google, tinha mais de 50 vida e motivação e aí eu coloquei Tereza Barreto e tem 10 anos a gente começou primeiro fazíamos uma feirinha ali na FCM que era um sucesso depois que não podia funcionar não podia trazer nada aqui porque era autopromoção era vender e ganhar dinheiro tem gente que acha que eu ganhei muito dinheiro com isso aí depois nós fundamos o café com bordado no Cambuí que vai ser o vigésimo e primeiro e ali nós vamos indo até o dia que eu fiz um café de Natal e não foi quase ninguém mas eu publico na internet que foi um sucesso aí eu trabalhava num setor aqui que eu já vou dizer o nome e sobrou quase tudo guardei o saco lá em casa e falei Maria Valen meu Deus o que vai ser da gente porque eu comecei tirar do meu salário e ir fazer as oficinas e tudo que se compra tem que se pagar aí tá bom peguei e falei bom eu vou dar presente esse ano pra quem me cumprimentou o ano inteiro tava tudo lá mesmo já tinha feito e o pior é que eu tinha que motivar as meninas então pra eu motivar as meninas eu tinha que limpar o saco e olhar praquilo vamos começar outro ano e o ano era 2012 e aí eu saí entregando trouxe um mimo pra você e eu tenho uma regra de presente você conhece uma pessoa pelo presente que ela dá aquela pessoa que vai dar um presente pra outro vai lá lá no chinês e compra aquele negócio meio com uma asinha seca de barata cuidado com essa pessoa sem contar que quando vai ficando velho eu estou há 28 anos aqui na Unicamp e vou dizer uma coisa pra vocês a pessoa quanto mais egoísta quanto mais ela pensa em si vai ficando parecendo um sapo eu eu fulano tá com inveja muito bom tava distribuindo peguei os melhores que tinha tem uns artesãos que a gente contrata o serviço pra poder fazer o acabamento tem o bordadinho tem o fuchico tem o crochê mas eu peguei os melhorzinhos tava distribuindo numa sessão de diretoria muito importante da faculdade de educação e uma pessoa estava lá sentada num computador e falou assim bem baixinho bem educado que ela é uma pessoa bem educada e ele vai ganhar uma salva de palmas já já só eu que não ganhei presente e eu falei mas não seja por isso o presente vem amanhã e aí eu cheguei em casa e falei o que eu levo de presente pra aquela criatura tem o jeito de ser do signo de escorpião escorpião é dele é misterioso é cheio e aí eu peguei uma sacolinha um porta laptop tipo de um embornauzinho assim e levei e aí nem sabia ainda chegar na associação de leitura do Brasil e lá então eu cheguei e entreguei pro professor Amorim professor Antônio Carlos Amorim que está aqui da faculdade de educação presidente da ALB do Brasil e ele pegou esse esse embornauzinho esse esse mimo que eu levei e falou quem faz isso eu falei é um grupo professor que eu que eu coordeno aí a gente trata depressão fazendo artesanato tem costureira tem bordadeira tem várias pessoas ele falou nossa eu estou coordenando o décimo e oitavo cole e nós estamos aqui numa busca que a gente não quer letras palavras são novos discursos novos tempos tem toda uma construção de linguagem que precisa e nós queremos uma coisa visual vocês não queriam fazer as sacolinhas eu falei quantas ele falou duas mil e quinhentas e aí foi um passo tremendo eu sabia que o grupo não ia quem trata quem trabalha depressão aqui sabe que tem um período letárgico que a pessoa entra debaixo da cama e não adianta dar trabalho não adianta ir lá levar nada nem amarelo nem rosa nem vermelho tem que esperar um pouco eu lancei eu lancei não mas por que por que por que me copiar nós podemos construir juntas e foi assim que se deu um grande milagre eu lembro que eu pensava que era aquele dia professor amor eu queria que o senhor se levantasse e nós vamos dar uma salva de palmas não por favor descobrimos a quantidade não ele é um gato não é descobri naqueles seis meses que a gente trabalhou não professor a dura experiência de se fazer os bordados com fio de ouro que são as costuras de gente o bordado de gente e é nesse ponto que nós vamos chegar aqui para que a gente entenda de fato o motivo que o dono do universo permitiu que nós estivéssemos aqui reunidas para conversar sobre bordado ao longo desses dois dias as quatro a Helene produziu aqui um pouco das leituras que a gente fez do que se tinha de bordado nesse país e pegamos alguns países um pouco assim de não quero ser arrogante não mas eu estou muito vaidosa hoje estou muito envaidecida esse evento que nós estamos realizando aqui nunca houve nem na América Latina aqui no Brasil não discutir bordado dentro de uma academia então nós queríamos primeiro eu não procurei o bordado o bordado nós vamos tratar do bordado mais bonito porque depois nós vamos premiar as bordadeiras que mandaram um trabalho para a gente do bordado mais bonito nós queríamos saber quem eram as pessoas e que tipo de relacionamento essa pessoa tinha com a comunidade e o que que ela construía em torno do bordado e essa foto aqui ela está muito pertinente aqui porque quando eu pensei o seminário o primeiro bordado que eu fiz foi esse daqui e vou até falar as professoras vão se conseguir me perdoar me perdoem se não perdoar não tem mais jeito eu fui dar uma aula desse ponto e eu me esqueci é o pena ou sombra a mamãe me ensinou me ensinou lá no Paraná e eu esqueci aí eu fiquei ali enrolando depois fomos para outro ponto né Beatriz e aí eu cheguei em casa e falei bom eu tenho que aprender o universo está abrindo essa pauta para mim do bordado eu tenho que aprender e aí eu bordei 50 flores e 50 flores era o que eu pensava de público naquele dia mas eu falei essas flores vão vir para deixar esse jardim do bordado mais bonito e eu rezei rezei para que viesse aqui pessoas generosas pessoas amorosas pessoas caridosas pessoas iluminadas porque você pode fazer o bordado mais bonito do mundo se você não tiver um pouco de amor no seu coração para que que graça que vai ter esse bordado no convento a gente se ajoelhava e rezava sete creio em Deus Pai sete Ave Maria e sete Pai Nosso para perdoar uma pessoa não consegui aprender lá o bordado me ensinou a perdoar porque quando eu estou com mágoa com raiva de uma pessoa a linha começa a dar nó a coisa começa a enroscar o fio não anda e a gente vai ficando ali totalmente enrolado como a vida fica quando a gente não trabalha esse sentimento maior do amor e da caridade com o próximo eu disse que nós precisávamos de acho que como que está o meu tempo está acabando eu concluo adoro meu favorito Fernando Pessoa ele eu me amparei muito na época estava tão prático gente o salarinho dá para você garantir aquele pratinho de comida não com muita coisa o cantinho para morar gasolina do carro estava tudo muito bom minha vida mas tinha algo que estava me inquietando ali o negócio era felicidade e eu acredito que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas já que tem a forma do nosso corpo esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares é o tempo da travessia e se não usarmos fazê-lo teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos eu quero cumprir rigorosamente com o tempo porque nós eu sou organizadora desse evento eu agradeço do fundo do meu coração a todas as pessoas que responderam o meu e-mail que me escutaram e eu digo a vocês eu vou encerrar com a minha última fala tinha muita coisa planejada mas não deu sexta-feira foi quente aqui o negócio quero agradecer a Ângela e também quero pedir uma desculpa pública um perdão público porque foi bravo sexta-feira eu chorei dois litros de lágrima não estava dando e eu falei olha pega lá o microfone quem quiser e vai lá falar porque eu nem lavo não dá mais e aí a Ângela falou não Terezinha são dez meses foi exatamente assim gente nove é o número dos anjos e dez é o número de Deus e o projeto Vida e Motivação foi visto pela primeira vez por uma pessoa pública que abriu o coração para a gente e deu essa oportunidade não da gente fazer bonito mas a oportunidade da gente se expressar artisticamente quanto grupo e nos unir numa comunidade muito maior foram dez anos de luta para chegar na CAC e dez meses para se chegar nesse seminário é o número de Deus e eu cheguei em casa e chorei muito com meu marido que é uma bênção que foi o maior presente aquela quem conhece sabe ele não pôde estar aqui mas está lá rezando o Luiz ele falou não mas pensa bem eu falei não Lu hoje eu não respondo nem e-mail mais eu nem vou ligar porque esse computador aí está demais é só já tinha começado essa reclamação tinha acabado aquele negócio da seda oi Terezinha querida já estava a cobrança eu falei eu não vou responder mais aí não conseguia dormir me batia ia nas sacadas do meu apartamento não conseguia dormir aí quando era onze e meia eu falei eu vou ver como é que está aqui e tinha um e-mail que me dá calafrio porque é verdade a pessoa está aqui Giannini vindo de Maceió num voo de avião nunca veio para Campinas precisava da minha orientação como chegar na Unicamp e se instalar na CPV eu respondi chorando o seu e-mail Giannini fica aqui de pé vou dar uma salva de palmas para ela Giannini veio me dizer só uma coisa o missionário não tem vontade o missionário tem missão boa noite boa noite Obrigado.